1ª Epístola do Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1 O sucesso do Evangelho em Tessalônica e a fidelidade daquela igreja Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência da esperança Em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo E em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação Com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia Mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou De tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos A saber, Jesus, que nos livra da ira futura